Pois é, capoeirista, aqui é o mestre Marco Antônio do Museu da Capoeira. Se você não conhece o nosso projeto ainda no YouTube, vá conhecer, tá? Estou convidando você aqui a participar do nosso clube. O que é o clube aqui do canal? O clube do canal é um projeto que o YouTube, uma ferramenta que o YouTube lançou em que as pessoas podem, através de um valor, contribuir com o canal. E tem vários níveis de associados e para cada nível a gente criou um serviço, criamos uma troca, tá? Então você vai ter acesso a vários conteúdos diferenciados, fazendo parte do nosso clube, tá certo? A página, o canal, cresceu de forma inesperada, de repente. Muita gente se interessando por esse projeto. Então a gente agora está tentando criar e utilizar as ferramentas do YouTube para poder apoiar o nosso projeto e a gente desenvolver cada vez mais e mais e melhores conteúdos. Valeu galera, sejam bem-vindos. Convido todos vocês a participarem aqui do nosso canal. Tem um vídeo de explicação melhor, tá certo? Sobre o clube, um vídeo maior para vocês verem. Valeu!